Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do marco das garantias, que foi aprovado no Senado também. O marco das garantias é uma alteração na lei que permite algumas maneiras de cobrança direta dos bancos de dívidas. Hoje, quando você está devendo alguma coisa para o banco, o banco pode, evidentemente, acionar você na justiça para reaver esse dinheiro e coisa e tal, mas isso é um processo longo e coisa e tal. Esse processo longo é feito até para proteger a pessoa. A pessoa ter direito de pagar a dívida de alguma forma, incentivar um acordo para a pessoa pagar a dívida de alguma forma e não tirar, por exemplo, o imóvel que a pessoa mora ou o carro que a pessoa tem, que ela usa para outras coisas. Enfim, tem duas coisas curiosas nesse projeto que a gente vai falar. O primeiro aqui, como eu já falei da primeira vez que eu tratei desse projeto, ele é um projeto bom, porque no final das contas, você permitindo a execução mais fácil, você barateia o custo de empréstimos no Brasil. Fica mais fácil você pegar o empréstimo se o banco sabe que ele vai poder executar você diretamente e não vai precisar acionar a justiça. E a outra coisa curiosa de se ver nesse projeto aqui é justamente como é que ele foi tratado diferente pela imprensa na era Bolsonaro e na era Lula, porque esse projeto é na era Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Paulo, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A lei é essa. O Senado quer liberar os bancos para executar dívidas sem precisar ir à justiça. É isso que foi aprovado no Senado. Essa matéria aqui é do dia 26 de junho de 2023. Ou seja, falava ainda que o Senado pretendia aprovar, agora já foi aprovado. Então a vantagem, olha só, logo embaixo aqui fala que o novo modelo teria como vantagem juros mais baixos e coisa e tal. O texto mantém o monopólio da Caixa no penhor, o que é uma pena. Era uma coisa que estava no projeto original lá da época do Bolsonaro, que permitia que outros bancos e casas fizessem penhor. E, de novo, a Caixa, vocês sabem, é um absurdo, é tudo caro. Muitas vezes não quer comprar a coisa, não quer aceitar o penhor, né? Se essa lei fosse aprovada originalmente, como foi originalmente proposta, poderíamos ter aqui no Brasil casas de penhores, como vocês conhecem lá do programa Trato Feito, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso é proibido, só a Caixa Econômica pode fazer penhor, né? Enfim, bom, mas o ponto central aqui, a primeira coisa é a seguinte. É uma mudança boa, no final das contas, no sentido que facilita os bancos executarem dívidas. O banco, quando você assina o contrato com o banco, você já se compromete com aquela dívida, né? Você vai estar pegando um empréstimo. E, mas hoje, se você não pagar a dívida, se você ficar inadimplente, o banco tem que entrar na justiça, é um custo enorme pra poder executar, de fato, aquela dívida. E por executar a dívida, entenda, é tomar o seu carro, tomar o seu imóvel, tomar algum bem que você tenha pra bancar o prejuízo do banco, né? Aí você pode falar, poxa, que absurdo, o banco tem muito dinheiro, e aí você vai perder o seu carro porque o banco... Olha só, você pegou dinheiro emprestado no banco, você assinou um contrato. O contrato faz lei entre as partes. Você assinou um contrato se comprometendo a pagar aquele dinheiro. Se você não pagou, você tem que bancar mesmo com os seus bens, o que tiver da sua parte aí pra fazer jus a esse contrato, né? Porque a grande vantagem é essa, é o que eu falo. Quando você tem um respeito ao contrato, isso permite que o contrato tenha uns juros mais baratos. Hoje, no Brasil, os bancos têm que colocar uma taxa de juros muito grande nos contratos pra pessoa jurídica e pra pessoa física também, justamente por quê? Porque existe um risco grande. Se a pessoa não pagar aquele empréstimo, o custo que o banco vai ter pra tomar aquele bem, pra fazer todo o processo, entrar na justiça e pegar a coisa, é um custo tão alto, no final das contas, que o banco tem que incluir esse custo nos juros que ele cobra de todo mundo, então acaba fazendo com que as pessoas que são honestas, que vão cumprir o contrato, que vão pegar um empréstimo e vão pagar tudo, acabam pagando mais caro pra compensar aquelas que descumprem o contrato. Então, nesse ponto, é uma coisa excelente, uma mudança excelente. Mas o curioso é o seguinte, se você olhar, por exemplo, lá em 2022, quando esse projeto tava na mão do Bolsonaro, era assim, olha só, projeto aprovado na Câmara permite a bancos tomar a casa de devedores, prevê o fim da empenhorabilidade de imóveis de família, ampliação de empréstimos ligados a uma mesma garantia, aí coloca aqui um monte de coisa aqui, e detalhe, o que ele tá dizendo aqui acaba com a empenhorabilidade do seu imóvel de família? Não, na lei continua a mesma coisa. Hoje, se você tem um imóvel só, você continua sendo empenhorável esse imóvel. Agora, você pode, se você quiser, pegar um empréstimo com um banco, botando em garantia esse único imóvel que você tem. E aí, neste caso, se realmente você fizer isso e não pagar o empréstimo, aí sim o imóvel entra, ele deixa de ser empenhorável, o banco pode executar essa dívida, tá? Então, repara que há uma diferença aqui, né? A questão aqui não é assim, você pegou uma dívida pra pagar, pra comprar, sei lá, roupa na loja, e aí não pagou a roupa na loja, e daí a loja pode acionar e tirar o seu apartamento. Não, não é isso. Você pegou um empréstimo, você assinou o contrato de um empréstimo lastreado no imóvel que você mora, e aí sim, se você não pagar esse empréstimo, o banco pode tomar esse imóvel seu. Porque é mais ou menos como já é na época da construção, né? Quando você compra um imóvel na planta ou um imóvel novo, muitas vezes acontece dessa forma. Você recebe um contrato de compra e venda, então você vai pagando aquele apartamento, aquele imóvel que você comprou, mas você só recebe o título definitivo dele quando você acaba de quitar tudo. Porque até lá, se você não pagar, se você parar de pagar o apartamento, eles te tomam o apartamento. Você recebe uma posse precária, né? Você pode morar no apartamento enquanto você está pagando, mas se você parar de pagar, você perde o apartamento, mesmo sendo o único apartamento que você tem, né? Agora, depois que você pagou tudo, que você tem a propriedade definitiva registrada em cartório, aí existem pouquíssimas exceções que podem levar a penhora do seu imóvel, que é dívida de PTU, eu não sei se dívida de condomínio também, e dívida com empregados domésticos. Só essas situações. Outras dívidas quaisquer que vocês tenham, o seu imóvel não pode ser penhorado, né? Então, repara, pode ser penhorado nessa situação. Mas estavam criticando, mas por que estavam falando desse jeito assim? Como o projeto fosse ruim, que fosse prejudicar as pessoas, que fosse penhorar o imóvel das pessoas e coisa e tal? Estavam falando assim porque era no Bolsonaro. Então, com o Bolsonaro, o negócio é criticar, dizer que o projeto era ruim e coisa e tal, né? E o projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e o Senado falou que, olha só, não, é considerado fundamental, aprovou nessa quarta-feira, dia 5, dia 5 de julho, já passou, considerado fundamental pelo governo Lula. Ou seja, o Lula quer o mesmo projeto do Bolsonaro. Aí agora o projeto ficou bom. Olha só o título da matéria, que é o Senado aprova proposta que facilita bancos a executarem dívidas. Não é mais tomar o imóvel das pessoas, é executar dívidas. É uma palavra mais, assim, neutra, que não chega, não diz o que é a coisa de verdade, né? No final das contas é isso daí. Como eu disse para vocês, o projeto é bom. Que bom que o Lula aprovou, não estou reclamando não. Acho que é um projeto bom realmente dar mais garantia para as pessoas. Mas é curioso como é que agora, no governo Lula, o pessoal usa da forma correta. Na época do governo Bolsonaro, Bolsonaro quer entregar o imóvel dos pobres para o banco e não sei o que lá. Impressionante isso, realmente impressionante, né? O projeto era melhor na época do Bolsonaro. Por quê? Porque justamente previa a quebra do monopólio de penhores, né? A Caixa Econômica Federal é a única entidade autorizada a penhorar coisas aqui no Brasil e são uma merda para isso. Não aceitam quase nada de penhora lá. É chato pra caramba fazer alguma coisa nesse sentido. Quebrasse esse monopólio, poderiam vários outros bancos entrar nesse mercado, até outras empresas, então seria algo bem mais dinâmico, né? E aqui ele até deixou claro, olha só, apesar de que o temor que o PL prejudicasse pessoas humildes, o fato é que banco não executa dívida abaixo de 100 mil porque é caro demais. Aí é verdade. Pode ser que com essa coisa aqui ele comece a executar dívidas mais baixas, né? Bom, enfim, o projeto é bom. É sempre bacana quando você tem um projeto que respeita mais o contrato. Eu digo sempre, respeito ao contrato é uma das grandes falhas que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil não respeita contrato. A pessoa assina um contrato e depois reclama na justiça que o contrato é leonino. Como você assinou o contrato, pô? Você foi lá, você leu o contrato e assinou ele? Como é que você está reclamando agora? Enfim, esse tipo de coisa acaba gerando custos para todo o resto da sociedade, né? Acaba gerando insegurança jurídica, acaba gerando um monte de problemas prejudicando muito mais do que ajudando, né? Então é isso daí. As duas coisas aqui são positivas. Mostra mais respeito a contratos e mostra também a hipocrisia dos jornalistas brasileiros, né? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.